Sempre há tempo de realizar o seu sonho, por exemplo, até o dia 31 do 12 tem ofertas imperdíveis aqui na Rico Motors, Carlos. É isso aí, Cris, oferta mesmo, olha que beleza, Honda Fit LX automático 2015 com apenas 30 mil quilômetros rodados, raridade. Aqui temos carros 100% periciados, todas as marcas, vem pra cá aqui, fazemos o melhor negócio, pagamos até FIP no seu veículo. E pra fechar o ano com chave de ouro, fazer o que? Venha pra Rico Motors. A Avenida Jorge Zarur, 4000, Vila Naí, vem pra cá, Rico Motors. É isso.